Nós estamos aqui, o menino pediu aí para ver a fabricação do instrumento, né? Vamos fazer um instrumento aqui, o violão, no caso aqui eu estou fazendo um violão. Então, de uma forma assim, mais artesanal, né? Então nós temos essa maquinazinha aqui, que é uma lixadeira que eu improvisei aí. Ela faz um barulhinho na hora de ligar, tá? Mas é que a correia dela dá uma batidinha, você não precisa se assustar. Então, vamos lá. Não tente fazer isso em casa sem treinamento, tá? Porque pode ser perigoso, tá? A máquina tem que ter cuidado com ela, nós temos que ter cuidado de trabalhar com a máquina. Então, aqui está a madeira, a gente vai deixar ela aqui, ó, até ela ficar na espessura ideal para o instrumento. Então, esse é o fundo, tá? Aí nós temos aqui a outra madeira, que eu estou trabalhando ela também, que é o tampo. Uma madeira especial para o tampo, tá? Ela está sendo trabalhada. E vou vir, daí depois eu vou cortar ela no formato e essa coisa toda. A outra parte que eu estou fazendo aqui, a gente vai fazendo paralela, tá? Eu estava fazendo aqui a hora que ele chegou, que é o... colocando o rei em grosso, tá? Então, o rei em grosso, nós usamos esse grampinho aqui, um grampinho especial. Parece grampinho de roupa, pode ser usado para roupa, mas é um grampo especial que ele tem uma... É... pressão bem maior do que o grampo de roupa. Então, nós já passei a cola, já coloquei ele e estou colocando os grampinhos aqui, tá? Então ele vai. Nesse caso, eu já coloquei aqui também o troco, que é a parte da frente, tem esse troco maior. A parte de trás também tem um troco, tá? Tem esse... prensazinho aqui, que eu improvisei. Tem um monte de madeira aí que a gente improvisa, tá? Para fazer o instrumento. E aí, ele fica na forma aqui. No caso, quando eu acabo de colocar os grampos, eu ponho ele na forminha dele aqui. E ele vai indo, tá? O braço também a gente faz artesanal, tá? Porque aqui a madeira está tudo artesanal, né? Então nós fazemos o braço aqui, nesse caso, aqui um braço de viola. E depois que eu colar ele, eu faço o encaixe aí, ele vai colar aqui o braço. Aqui tem alguns reem grosso aqui, que eu estava fazendo aí, ó. O gabarito vai fazer o reem grosso. Tá? Aqui tem um gabarito para escala. Tá? Que eu uso na máquina ali. Eu acabei de fazer aqui uma... Uma peça aqui. Isso aqui eu vou botar na circular de bancada ali. Isso foi uma ferramenta que o senhor criou para trabalho? É, isso aqui eu fiz. Eu tenho um monte de ferramenta aí que eu criei. Essa aqui, por exemplo, foi uma máquina que eu criei. Certo. Meu filho, eu desenhei ela e meu filho fez para mim. Você já fez a filmagem dela aí, você viu que ela funciona. Sim. E bem. Essa aqui, ó. Essa aqui, eu trago ela aqui, ó. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Aqui, ó. Não dá para fazer uma demonstração, mas isso aqui é para fazer a escala, né? Eu trago e ponho aqui. Aí ele tem esse dentinho aqui, ó. Esse dentinho. E esse dentinho, isso aqui é um gabarito da escala. Ela encaixa aqui, ó. Então, eu prendo ele aqui, tá? Trago o gabarito da escala. Ele encaixa aqui. Sim. E eu pego esse gabarito da escala, tá? E quando ele encaixa aqui, ó. Aí eu pego e levo ele aqui. Ele passa aqui e serra na máquina. Faz o lugar de colocar o traste. Tá? Interessante. Aí tem um processo. Da manchetaria, que não vai poder ser feito agora e depois que eu vou te mostrar. E depois que a gente faz tudo, o produto sai isso aqui, ó. Aí depois de tudo, aquela madeira feia que está ali, aquelas coisas ali, tudo. Vai chegar isso aqui. Tá? Isso é uma viola, dez cordas. Machetaria dela, machetaria aqui. Feita aqui pelo São João Luthier. É. O acabamento dela aqui. O acabamento muito bem feito, detalhes, bonito. A gente tenta fazer aí alguma coisa, né? E dá pra ver até o som dela. Sai o som dessa viola? Dá pra mostrar aqui alguma coisa do som. Você quer ver o som? Eu quero. Então, vamos improvisar aqui alguma coisa aqui. A gente mostra o som. Eu quero ser um viodeiro não muito experiente, tem que tocar sentado, né? Ok. Ok. Amém. 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 Muito bom. Na verdade é só mostrar o som da viola né? Porque é outra etapa. Mas vamos fazer um vídeo aqui com o Sr. João dando um show de viola pra gente, com certeza. Será um prazer, só mostrar a arte da viola, a ilha maravilhosa de Florianópolis, onde tem pouca viola, mas a gente carrega essa bandeira aqui, não só de fazer a viola, mas também divulgar o som da viola, as modas de viola, né? Vamos mostrar a moda da nossa autoria também. Aqui a gente faz a viola, faz a moda, e aí abre a boca e ainda sai um somzinho. Com certeza. A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí. Então vamos guardar a viola, né? Tá na hora. E também é ferramenta. Você sabe primeiro pra que serve isso aqui? Isso aqui, quando eu tô fazendo a viola, eu preciso fazer algum trabalho nela, não tem ninguém pra segurar pra mim, Aí a viola vai aqui dentro, tá? Só que agora eu vou botar aqui, vai aqui dentro, pra eu poder trabalhar aqui, fazer alguma coisa, né? Interessante. Pra ganhar pra segurar. Muito criativo, né? É. O... Por exemplo, Isso aqui é ferramenta? Isso aqui é ferramenta. É prensa. Corte. Isso aqui é ferramenta aí pra mais desenhar. Isso aqui é ferramenta que a gente improvisou aí. Tudo que o senhor desenvolve. Isso aqui é ferramenta. Isso aqui é pra mim colar o... É... Os leques amortes, o vigamento do instrumento. Isso aqui é ferramenta. São prensasinhas pra eu colar. Quando eu vou colar o instrumento, essas prensasinhas, eu uso ela pra colar o instrumento. Aqui assim. Ela é usada pra colar aqui, ó. Aí ela prende aqui pra eu colar a faixa do instrumento. Isso aqui é ferramenta que eu mesmo criei. Muito bem. Porque existem outros tipos pra comprar no comércio aí, mas você tem que comprar 20, 30 peças. Então, aí eu não tenho dinheiro pra pegar. Com certeza. É. Isso aqui é o pulidor pra colir o instrumento. Tá. Isso aqui também a gente é professor, né? Comprei um motorzinho aqui. Sim. Isso aqui é uma serra? Serra fita. Isso aqui pra gente serra madeira em volta aí. Isso aqui é uma furadeira. É. Isso aqui é uma furadeira de bancada que é muito usada também pra fazer o braço, fazer esses furos. Aqui, ó. Olha o braço. Aqui tem um braço. Fazer esses furos aqui, ó. Onde vão as tarraxas ali, né? Aonde vai as tarraxas, tá? Aonde vai as tarraxas, na verdade, é essa parte aqui eu furo aqui. A outra parte eu furo com essa máquina aqui, ó. Aqui. Eu prendo ela aqui e furo aqui. Com o trabalho assim. Tá. Mas é isso aí. Detalhe da fabricação do instrumento aí, é isso aí. Quando eu for fazer a a escala, eu chamo você aqui pra ver a colocação do traste, ver a condição dessas marcas. Com certeza. Muito bom, pessoal. Esse é o trabalho aqui do João Correia, Luthiere aqui de Florianópolis, Barra da Lagoa. Instrumentos de muito boa qualidade. A gente vai continuar mostrando aqui o trabalho dele outro dia e os instrumentos também. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima vez aqui a gente vai fazer um outro trabalho aqui pro senhor João. Graças a Deus, pessoal. Todo mundo aqui que testa os meus instrumentos me transmita os maiores logísticos. Isso faz com que a gente continue trabalhando. Eu me aposentei. Comecei a mexer com isso aí depois de 63 anos. E me sinto muito recompensado pela qualidade do instrumento que me sai. Então, só os instrumentos que eu fiz pra eu tocar já me compensava todo o trabalho que eu tive. E depois, eu já tenho instrumentos de eu tocando em Vitória, tem instrumentos de eu tocando em Rondônia, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, aqui em Santa Catarina. Tem um monte de gente que adquiriu meus instrumentos. Na verdade, eu comecei a fazer um instrumento já na dor, né? Então, eu fiz 20 e estou fazendo o 23º instrumento. E eu tenho dois em casa. Então, isso aí pra mim... Quer dizer, eu tenho três. Tem o primeiro que eu fiz que eu não vendo. Tem uma viola minha de eu tocar. E... Então, esse pra mim é meu computador. Com certeza. Beleza. Muito obrigado, senhor João. Obrigado e pra você.